E nós temos certeza que a Globolixo não vai mostrar nada disso aqui. Logicamente isso é fruto de muito trabalho, é a confiança que o povo depois na gente e o respeito que nós temos pela população brasileira. Vamos lá então? Música E também posterior pavimentação, que vai nos dar uma outra rota para quem está lá na quadra 25. Obrigado aí por todos, um grande abraço. Hoje eu agradeço imensamente porque esse é o ministro de Irvai. Música 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 Música